Olá, meu Deus, o que é que faz? Vida viva em nós o teu Espírito Vida viva em nós o teu Espírito Quero aprender com o seu Se não mais prometê-lo Se não mais prometê-lo Se não mais me desistar Se não mais me desistar Se não mais me desistar Se não mais me desistirá passar Eu quero ver, eu quero ver Vamos ver o nosso coração Eu quero ver, eu quero ver Vamos ver o nosso coração Se não mais me desistirá Se não mais me desistirá Eu quero ver o nosso coração Se não mais me desistirá Eu quero ver o nosso coração Vamos lá! Amor, amora, 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 não me és o que eu peguei E a viva, amora, o teu é o que eu peguei E a viva, amora, o teu é o que eu peguei Quero aprender com o seu ser E não mais com o seu ser Sei que não vai ser compadre Mas isso é do que o meu amor E eu não esqueço de me atacar Eu quero ser, eu quero ser 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 Quero aprender com o seu ser E não mais com o seu ser Sei que não vai ser compadre Mas isso é do que o meu amor E eu não esqueço de me atacar Eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser O homem segundo o coração de eu Eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser O homem segundo o coração de Deus Aleluia Eu quero ser, eu quero ser Eu achei que o arrebatamento, viu Gerson? Dizer aos nossos diretos Irmãos, amigos, visitantes Que por fineza Fiquem em paz seu coração Esta é uma responsabilidade Dos membros da igreja E nós então Queremos dar oportunidade agora Todos que se prepararam Para o Donny Cadê você, Donny? Você está aqui embaixo Donny, está aqui embaixo Tá?